É com saúde e alegria, sem corona, que você fica em casa sabendo que é melhor Pra sua saúde, aldeia, comunidade, não viaje pra cidade que a gromeração é pior Se espirrar tosse, tosse, ponha seu braço pra frente Use máscara o tempo todo pra não se espalhar na gente Se espirrar tosse, tosse, ponha seu braço na frente Use máscara o tempo todo pra não se espalhar na gente Não passe o mal no cabelo, na boca, rosto, nariz Quero te ver com saúde, alegria, bem feliz Já não pega esse vírus, só fazer o que se diz Lave, lave bem suas mãos com bastante água e sabão Depois passe álcool gel para sua proteção Lave, lave bem suas mãos com bastante água e sabão Depois passe álcool gel para sua proteção Nem compartilhe seu braço, copo, colher, cachimbo, cunha, coca, sua rede de dormir Muito cuidado com tudo que vem de fora Pode estar contaminado, é melhor se prevenir Lave, lave bem suas mãos com bastante água e sabão Depois passe álcool gel para sua proteção Lave, lave bem suas mãos com bastante água e sabão Depois passe álcool gel para sua proteção Lave, lave bem suas mãos com bastante água e sabão